Alguém Alguém E fugiste Depois voltas com saudade É verdade E talvez por ser costume Eu já não sinto ciúme No coração magoado Foram já vezes sem conta Uma afronta Só custa mais a primeira Mas Deus queira Que a outra que anda contigo Te despreze Por castigo E tu voltas pro meu lado Não vou A tua procura E não Desespero Pois sabendo Que é loucura Além de Desespero Como a outra Não me far Pois não Te prendeu Podes ter outras mulheres Mas a que preferes Bem sei que sou eu Outras vezes Tu mentiste Tu mentiste E fugiste Depois voltas com saudade É verdade E talvez por ser costume Eu já não Eu já não sinto ciúme Eu já não sinto ciúme No coração magoado Eu já não sinto Eu já não sinto ciúme Eu já não sinto ciúme